Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo E dessa vez vocês tão lendo, gente, fazia muito, muito tempo que eu não trazia um vídeo de Pokémonzito, né, gente Eu trouxe, peraí, eu vou pegar aqui, ó Eu trouxe um vídeo mostrando eu abrindo essas duas latas, mano, isso foi em 2018, 2017, uma coisa assim E eu parei porque, mano, é um hobby caro, gente, eu gosto, mano, de Pokémon TCG, colecionar carta, abrir e etc Mas é um pouquinho caro, né, enfim E agora eu tô voltando com esse hobby, assim, ó, mas é uma coisa que eu compro quando dá E eu gosto de comprar os deckzinhos, os starter, né, que eles chamam E dessa vez eu tô aqui, ó, com o Mu, deixa eu pegar aqui bonitamente Altitude exorbitante, baralho temático, é esse aqui, gente, peraí Esse aqui, bonitamente Vocês tão vendo ali o Grodon Olha ali, ó, altitude exorbitante Do outro lado tá ali, ó Do Sol e Lua, Eclipse Cósmico Aqui atrás já diz o que que vem, ó Baralho, altitude exorbitante Vem ali, ó, vocês tão lendo aqui, ó, beleza, bonitamente A gente vai abrir Lembrando, eu sou fã, vou começar a trazer mais TCG aqui Comenta aqui embaixo, beleza Enfim, eu posso estar mostrando a minha coleção também Comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo só mostrando a minha coleção De Pokémon TCG Mas enfim, essa aqui eu já abri, galera Eu só tinha guardado pra mostrar pra vocês mesmo Mas vamos lá, deixa eu só tirar os códigos, né, mano Porque os códigos eu vou usar no TCG online E se tu joga, comenta aqui também Deixa eu tirar os códigos, porque o código eu vou usar, mano Pra resgatar as cartas, beleza Mas vamos lá Primeira carta Essa aqui, ó Purion Segunda carta Lichwick Terceira carta Uma Corsola de Galar Um Medichan Um Cramorant Posso estar falando errado, mas enfim Uma carta Energia, beleza Um Espera aí que eu tô botando meio torto aqui Um Swinx Ursa Ring Carta Treinador, Computador Antigo Toxel Morelu E o Larvesta Larvesta, Larvesta E vieram duas cartinhas De código pra TCG online Olha só que bonito Pera aí que essa aqui tá certa Essa aqui que tá virada, ó Pra jogar o TCG online Que inclusive Eu voltei a jogar, mano Posso trazer também Comenta aqui Mas enfim O objeto não Do vídeo não foi Essas cartinhas que eu mostrei pra vocês Foi só um bônus, né, mano Posso comprar algumas E trazer em vídeo pra vocês Mas A gente vai mostrar Isso aqui, mano Este baralho lindo Do Groudon Do Lua e Sol Eclipse Cósmico Vamos abrir aqui, ó Bonitamente Pra vocês Olha só A moedinha dele, mano A moedinha que vem do Groudon ali A carta, né Do Groudon Bonita demais Mas vamos lá, mano Aqui, ó Abrindo pra vocês verem Primeiramente A cartinha Especial Ó, vocês podem ver Que a leitora é brilhante Mas Enfim A carta especial do baralho Mano Eu adoro Colecionar Essas moedas, galera Na moral, mano Eu adoro Colecionar Essas moedas Pra jogar o TCG Eu acho que Mais Até mais Eu ia falar mais que as cartas não Mas A segunda coisa Porque eu gosto de colecionar É por causa dessas moedas, mano Eu acho lindo demais Tá, vem o que, galera? O de sempre Aliados X e tudo mais Pra jogar Vem os manuais Os manuais Vou abrir aqui pra vocês Pra quem quer colecionar, mano Vem aqui, ó Sol e lua Mostra as cartas raras E tudo mais Fora as bagarai Cartas apoiadores Regras especiais Pokémon de X E aqui é toda a coleção E aqui atrás É lista de cartas De expansão Sol e lua Eclipse cósmico Pra vocês verem E colecionarem, ó Essa é a lista De todas As cartinhas que vem Enfim Daí vem também mais Aqui, ó Baralho temático Profundezas ocultas Esse aqui é o outro, né Tem as cartas especiais, ó De cada Cada baralho E aqui é que eu comprei, né Altitude exorbitante Vem as cartas Rodas bagarai, mano Enfim Só pra vocês terem uma noção Cada uma Cada baralho Tem essa carta especial E vem, obviamente, né Mano O nosso deckzinho Desculpa Nosso deckzinho, não O nosso Como é que eu posso chamar isso, mano Sempre esqueço Peraí, peraí Aqui, ó Tem as regras Cara É muito bonito Esse aqui, velho Nosso estádio Não é nosso estádio, mano Caraca, mano Me fugiu o nome mesmo Enfim O local onde a gente Bota as cartas ali Eu lembro do Do Yu-Gi-Oh Que vinha também Enfim Bonitamente aqui E vamos Esse é o baralhozinho Mano Que vem Do Graldon Aqui, ó Opa Eu sempre boto do lado Sol e Lua Eclipse Cósmico Dos dois lados É a mesma coisa, ó E, obviamente Está aqui, ó Bonitamente Vem outro Graldon Mas não brilhante Pra vocês verem A diferença deles, ó Um é brilhante ali E tudo mais O outro não é, beleza? Enfim Vamos lá Um Graldon Vou botar aqui Fazemian Energia 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 Vem 300 Vem 300 cartas de energia Beleza Aqui, ó Treinador Deitiliza Outra carta de energia Panclube Pokémon Ali, ó A Cintia Energia Lilian O Palpitote A Dama Opa Puxei outra Ah, mano Energia Peraí Configurando aqui É voada Energia Vem aqui, ó O Gible Substituição Naruto agora Vem o Pazimian Outro, né Seis Mito Garchomp Essa aqui é muito boa, mano Essa aqui é exclusiva Desse aqui, inclusive Comunicação Pokémon Energia O que mais vem é a carta de energia Outro Palmitote Gabit Essa aqui é exclusiva também Energia Caça Caça Inseto Um mil, mano Vem um mil Olha que lindo, mano O Timpole Energia Tatalisa de novo Sesmetold Energia Peraí É muita energia, mano Aqui, ó Um Rib Rib Bonitamente Kimball Energia 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 de compra Outro aqui Energia Malilion Alptote Cintia A maioria se repete, né Aqui, ó Essa aqui é muito linda, gente Na moral Gambit Timpole Energia Compra Aqui foi a clube Pokémon Energia Substituição de novo De novo Energia Deixa eu ver se tem alguma carta nova aqui Não E vem o códigozinho no final do baralho Beleza Gente Enfim Como ali já diz As cartas exclusivas desse baralho Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó Desse deck É o Garchomp O Seismitoad O Grodon E o Throat Ou seja As principais desse baralho, né Daí no outro que eu ainda tenho que comprar Que é a do Eu peguei de novo Errado, né Profundezas ocultas Daí tem o Empolion O Kyogre O Peony E o Ampipon Que daí eu preciso comprar o baralho Eu trago aqui pra vocês também Um Starter Deck É um baralho inicial Que eles chamam, né Pra vocês conseguirem jogar E enfim Posso trazer mais coisas também Pra 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 As avulsas Igual o deckzinho que eu abri E tudo mais Eu acho interessante abrir Torcer pra vir uma GX Uma X Uma especial Bola Debski Pra vocês, beleza? E se vocês quiserem Eu posso estar mostrando a minha coleção E eu vou trazer, mano Enfim Então era isso Espero que vocês tenham gostado, mano Eu gosto de mostrar minhas cartinhas Pokémon Minhas cartas X e tudo mais Na moral Eu adoro essas moedinhas, mano Essas moedinhas Essas cartas aqui Se vocês Se vocês tenham as cartas X E quiser me enviar, mano Comenta aqui Que eu Que eu passo o endereço Pra vocês me enviar, mano Na moral Querem me dar de presente De Natal Aniversário, mano Me enviem Baralhos Pokémon, beleza? Ou cartinhas X também Enfim Eu adoro, mano Era isso Então obrigado Quem chegou até aqui Deixa o teu like Valeu Falou E fui Tchau